Aí você tá o dia todo estressado, aí você já dormiu meio mal a noite passada, aí foi um dia correria, aí sua ansiedade sempre meio crônica ali de fundo. Aí você chega em casa, aí você lembra que outras vezes você pediu uma comida e na hora foi legal, a hora que você pediu, chegou a comida e foi maneiro. Então tem uma função, você usou a comida como um regulador emocional, sua emoção tava assim, você pegou a comida, ela deu uma estabilizada, embora depois voltou a mexer. A gente olha pra ambiente, né, eu fico pensando o seguinte, né, é muito difícil ir contra a força do ambiente mesmo, porque você tem aqui no celular, aí você começa a receber um monte de notificação, iFood, pá, 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 um monte de coisa, desconto, não sei o que lá, etc, tal, rápido, pá, 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 você vai segurar, mas vai ter um momento de fragilidade. Mas daí você pega dentro de um ano, cara, quem tem e quem não tem o aplicativo, a probabilidade... Exato, então você tem que ir tirando tudo que te fragiliza de alguma forma, então reduz lá a notificação iFood ou da Letra, eu não tenho mais nem rápido aqui, aí você vai tirando isso aqui. O Lucão fica chocado, né? Os caras tão fazendo a campanha anti-aquisição... Não, calma, 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 calma. Qual aplicativo irá ocupar o celular do Thiago Niga, né? Então, olha só, aí você tem... Mas por quê? Porque pra mim era muito difícil, cara. Era muito difícil, porque um aplicativo de entrega, ele mexe tanto com a sua cabeça, que eu acho que o próprio Múcio falou alguma coisa quando veio aqui, que, cara, você pede... Quando eu desenvolvi um negócio, quando eu pedia, eu já salivava. Quando eu tava pedindo, eu já começava a olhar. Vai ficar maluco, né? Aí chega rápido. Deixa eu te perguntar. Cara, eu vim pedir e me frustro depois, porque eu fico arrependido. Aí você fala, como eles falam, não, é tudo bem. Aí você tem onde comer e fala, putz. Puta, cara. É arrependimento, cagada. Não, mas daqui a pouco eu vou falar... Perdão, é por isso que a recompensa não tá atrelada ao comportamento de comer, mas ao fato de... A motivação aumenta quando você pega. Mas sabe o que eu acho que o culpado disso tudo, e o Wesley vai poder falar aqui, é a ansiedade. Ansiedade. Eu, por exemplo, eu tenho uma ansiedade hoje que parece que eu nunca tô presente. Tô sempre no futuro. Eu tô sempre, cara... Parece que eu tô semi aqui, sempre, entendeu? Eu sinto essa sensação o tempo inteiro na minha vida, e eu não sentia isso antes. Ah, então tá falando... Entendi. O quê? Culpa do primo mais uma vez. Mais uma vez. Não. Não, não. Não é isso. Em parte. E aí, tipo assim, cara, é isso que faz a gente... Parece que faz... É isso que faz a gente comer, às vezes, pra caramba. É isso que faz, às vezes, a gente fumar. Eu era um cara que eu... Chegou uma época da minha vida que, cara, eu lia pra caramba, comia bem, dormia bem, me exercitava, me sentia bem pra caramba. Aí eu comecei a ficar meio estressado, meio ansioso. Em vez de eu intensificar esses hábitos que eu já tinha, eu comecei a escapar, cara. Tipo, fumar, aí dormir mal, comer igual um gordão doido, entendeu? Mas, cara, para pensar... Doou tudo. Não, é isso. Desculpa. Não, mas... Queria perguntar alguma coisa, Aslan, antes? Não, eu ia só falar assim que, dependendo da forma como você... Como eu falei, todo comportamento tem uma função. Você tá pedindo iFood ou tá comendo muito ali, porque isso tá tendo alguma função dentro do seu repertório comportamental. Por exemplo, você tá estressado. Aí você tá o dia todo estressado. Aí você já dormiu meio mal a noite passada. Aí foi um dia correria. Aí sua ansiedade sempre meio crônica ali de fundo. O seu cérebro e o seu córtex prefrontal, principalmente, já tá hipofuncional porque você tá cansado. Então, ele consegue inibir, ele tá com dificuldade de inibir o seu comportamento. Aí você chega em casa. Aí você lembra que outras vezes você pediu uma comida e na hora foi legal, na hora que você pediu, chegou a comida e foi maneiro. Então, tem uma função. Você usou a comida como um regulador emocional. Sua emoção tava assim, você pegou a comida, ela deu uma estabilizada, embora depois voltou a mexer. E por que você pede, cara? Porque tá disponível. No celular, no iFood. Se você tivesse que ir lá não sei aonde, comprar comida, pegar o carro, sair, pegar trânsito, às vezes você não iria. Mas como tá disponível, a disponibilidade do reforço e a função de um comportamento pra buscar aquela recompensa vai eventualmente gerar esse comportamento de comer. Agora, vale ressaltar, ninguém tá falando que você tem vício ou alguma coisa na comida, né? A gente tá apenas falando que nesse contexto específico você usou o alimento como uma função de regulação emocional que muitas pessoas usam hoje. Salve família, canal Mente Evolução pra você que busca autoconhecimento, espiritualidade, sabedoria, entre outros assuntos que vão te ajudar na tua caminhada pessoal. Se inscreve no canal, deixa seu like, comenta e compartilha.